Bem meus do plantão muito bem vindos hoje o que eu tô fazendo não é uma série tem alguns amigos meus que começaram a jogar payday aí devido as promoções que saíram então eu vou tá fazendo aqui não posso dizer assim um deixa eu só mudar aqui vou colocar isso aqui de primário opa esse primário e esse secundário esse é um guia meus amigos dublões aí que estão mais noobs que eu né que começaram a jogar é para eles aprender a fazer as fases mais fácil mais difícil vamos tá fazendo aí para que eles possam se orientar joalheria não dá para entrar por aqui não tem detector de metais às vezes nessa esquina fica um carro de polícia que também não tá ali não tem como entrar por aqui então vamos entrar pela porta da frente mesmo só que a gente tem que render os guardas atrás primeiro beleza preciso vamos para fora aqui primeiro ali em cima não tem ninguém vou pegar esse cara para me passar bem aqui ó beleza não temos mais guarda por fora bem simples fazer essa fase a drill minha já está siliciosa nesse nível que eu tô né vamos começar por aqui vamos começar por aqui vamos começar a quebrar aqui já beleza aqui foi tudo a gente tem que levar oito mochilas depois da frente foi tudo mesmo vamos lá vou tirar o cara mais perto da porta aqui eu não vou ter para todo mundo né aí exatamente certinho deu minhas cordinhas agora a gente vai começar a pegar as coisas aqui vamos lá opa vou sempre quebrando todos os vidros já para me basear aonde eu já olhei opa 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 a rua a gente não rendeu ninguém ainda mas já temos umas quatro mochilas e eu tô usando o perk deck do burglar esse consegue fazer várias interações mais rápidas aqui né pager body bag vai mais rápido para fazer stealth é muito bom beleza aqui foi tudo começar a jogar lá vou ter que matar mais um tiozinho ali pelo jeito não eu errei mochila não não errei não é vamos lá 3 4 esqueci da minha morre aí e agora agora e essa joias paga um pouco porque são as de contrato né que são obrigatórias da fase só paga melhor que você consegue depois e acabar tudo agora a gente tem um tempinho sobra da para a gente ficar procurando opa os pacotinhos aqui para dar um xpezinho maior os ecm nem foram necessários na fase tá vendo o corpinho dá para deixar aí ó aqui já achei um ok aqui tem mais um aqui tem mais um aqui em baixo do carro não tem nada vamos ver aqui em baixo aqui não tem nada vamos ver lá por fora então um pouco aqui tem mais um ok acho que dá tempo para a gente ver mais alguns ainda antes de ah 6 opa ok 5 abri o cofre acabei de escutar o barulho por aqui mesmo vou ter duas mochilas aqui provavelmente vou ter duas mochilas aqui provavelmente vou ter duas mochilas aqui provavelmente e tá aí fase mais do que simples mas só quando você faz ali tá começando no game ou quando você passa ali no nível de infamous é uma boa primeira fase o único diferencial quando você fazer ali que tinha passado infamous tem que estar com a cabeça silenciosa para fazer lá atrás então tá aí ela vai dar pouco dinheiro 328 mil algum pouquinho de xpe aí 164 mil então tá aí primeira fase feita então tá aí amanhã eu volto ou em breve eu volto com mais uma fase aqui para vocês um abraço e até